Olá pessoal, estamos de volta mais uma vez com o banco, só que hoje o treino é para as pernas. Vamos começar com agachamento simples. Eu mantenho os meus pés paralelos afastados na distância dos ombros. Mantenho a coluna reta, agacho, toco o bumu no banco e levanto. Vamos fazer três séries de 20 movimentos. Agora subindo no banco, eu mantenho meu pé bem posicionado no meio do banco, trago todo o peso do meu corpo para as pernas. Eu vou fazer a descida bem lenta, trago todo o peso para o meu glúteo e faremos três séries de 15 repetições para cada perna. Agora faremos um agachamento unilateral, trabalhando muito mais os adutores da perna que está apoiada sobre o banco. Eu vou trazer todo o peso do meu corpo em cima da perna, flexionada do lado direito. Faremos três séries de 15 repetições para cada perna. Agora elevação de pelve, para trabalhar a região posterior da coxa e os glúteos. Mantenho as minhas costas apoiadas no banco, faço o movimento até tocar o chão, contraio o bumbum, levanto bem alto até o meu tronco ficar reto. Faremos só três séries de 15 movimentos. Para encerrar a aula de hoje, faremos o agachamento pliométrico, onde será feito um agachamento, depois o salto no banco, eu agacho em cima do banco, volto para baixo. Faremos só três séries de 10 repetições para aumentar a frequência cardíaca e trabalhar a potência muscular. Esse foi o treino de pernas no banco. Semana que vem tem mais. Valeu, galera!